Estão de bancada. Um minuto. Tá, deputado Zé Guimarães. Como líder, né? O Guimarães como líder. Como líder. Um minuto. O deputado, pode falar. O deputado Zé Guimarães, deixa só o deputado Ieda falar ali. Deputado Ieda, é um minuto. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Guimarães. Nas breves comunicações, que grandes migrações são a realidade que veio para ficar no Dia Mundial dos Refugiados. É preciso estar preparado porque o Brasil vive na sua fronteira norte. E mais, ao receber muita gente desse dia, que é próprio para a gente falar da crise humanitária, maior desde a fundação da ONU em 1945, por ser o Dia Mundial dos Refugiados. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Minha manifestação peço que seja divulgada nos canais de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Obrigada. Deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores.